Olá! Bom dia a todos que já estão aqui, todos e todas. Meu nome é Tadeu Andrade e eu sou professor de Língua e Literatura Grega pelo Instituto de Letras na UFBA e hoje aqui eu vou apresentar o grupo de estudos aqui que a gente tem de poética grecolatina. Eu já queria apresentar aqui os participantes que vão falar aqui com hoje, comigo. Está certo, estão aqui Cristóvão José dos Santos Júnior, já é doutor, doutor em literatura de agricultura pela Universidade Federal da Bahia, estudou o fulgêncio, os lipogramas de fulgêncio e agora também está terminando a graduação em grego e latim pela UFBA também, investigando a poesia visual grecolatina e nós temos aqui também Robson Pires Júnior, que é também graduando pela UFBA em letras e está investigando a poesia de Virgílio. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente tem desenvolvido. Eu vou fazer uma pequena apresentação do nosso grupo de estudos, do nosso projeto de pesquisa da Iniciação Científica e em seguida, tanto Cristóvão como Robson vão apresentar os trabalhos e as investigações que eles têm feito, cada um deles, certo? Então, eu começo aqui falando sobre o nosso grupo, o tema de hoje é Poéticas Antigas, Convenção e Variação na Literatura Greco-Latina. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é isso, quais são os assuntos que nós investigamos, quais são os problemas com os quais nos ocupamos, e apresentar um pouco do quadro geral das discussões e da teoria que a gente discute, para dar meio que o pano de fundo para o Robson e para o Cristóvão falarem da investigação deles, está certo? Bom, só para localizar um pouquinho mais aqui o projeto, nós participamos do grupo de estudos NAUP, do Instituto de Letras da UFBA, que é o Núcleo de Antiguidades, Literatura, Performance e Ensino, que está ativo desde 2010, né? Desde antes, por exemplo, de eu entrar, né? Estou aqui na casa só desde 2016, né? Então, o grupo é mais antigo, mas hoje em dia eu faço parte dele, e desse grupo fazem parte os investigadores, né? de Língua e Literatura Grecolatina da UFBA, entre os quais estão o professor José Amarante, a professora Tereza Pereira do Carmo, o professor Renato Ambrósio, né? E nós, desde então, todo o estudo envolvendo literatura antiga, tradução de literatura antiga, e também, até mesmo, recepção da literatura antiga na modernidade, religião e literatura comparadas, vários tópicos nós abordamos nesse grupo de estudos, tá bom? Dentro do NAUP, eu tenho um projeto de pesquisa que chama As Poéticas Implícitas na Antiguidade, Descrição, Estudo e Tradução, né? E, basicamente, o projeto de iniciação científica do qual o Cristóvão e o Robson fazem parte é um desenvolvimento dessa investigação, tá? Eu já vou explicar aqui que é poética implícita, tá? Mas esse projeto eu estou tocando desde 2019, e agora, em 2021, né? Eu iniciei, a gente acabou de começar, portanto, né? A gente vai apresentar aqui os estados iniciais desse projeto do PIBIC, que é Estudo da Prática Poética Greco-Latina, tá? Tudo explico melhor daqui a pouco, mas esse é o nosso projeto de pesquisa do PIBIC. Bom, então, eu já me apresentei, já apresentei rapidamente aqui, né? Os integrantes, eu sou o Tadão Andrade, sou o orientador, né? E aqui, eu já falei do Cristóvão e do Robson, né? Quais são os estudos deles. E aqui, hoje, eles vão falar dos planos de trabalho que eles estão desenvolvendo dentro desse projeto, né? O Cristóvão está trabalhando com os poemas visuais gregos, né? São poemas, ele vai explicar melhor daqui a pouco, né? São poemas que formam imagens, né? São poemas que formam imagens. Ele investigou isso no TCC dele, né? No final da graduação em grego e latim, e também está desenvolvendo isso como pesquisa de iniciação científica em grego, né? E o Robson, ele está trabalhando com a Eneida de Virgílio, e especificamente as invocações das musas, né? Das deusas da poesia, na poesia de Virgílio, tá bem? Então, isso, em resumo, é o que eles têm trabalhado, tá certo? Cada um deles vai saber explicar bem melhor do que eu. Bom, o que é isso, né? O projeto é sobre poéticas implícitas. O que eu quero falar com isso, né? Para começar, o que é poética e o que é implícita, né? De um jeito muito básico, né? E até mal resumido, dá para a gente dizer aqui que a poética é o estudo dos textos em verso, né? Em geral, mas aqui a gente está interessado nos textos em verso da antiguidade, tá bom? Essa seria uma definição. Embora também a gente possa entender a poética aqui com Aristóteles, eu vou falar dele um pouquinho mais daqui a pouco, a gente pode entender com a poesia sendo aquilo que cobre o que hoje em dia nós chamamos de ficção, né? Essa produção literária que trata de eventos ficcionais, tá? Essa é uma outra possibilidade de entender poético, tá? Tanto os textos em verso, compostos em verso, como os textos ficcionais. Bom, Aristóteles, eu já revelei, né? Já dei aqui o spoiler, mas ele é um autor importantíssimo para a questão da poética, porque ele é o primeiro que nós temos notícia, né? Temos alguns resquícios, alguns títulos de obras anteriores a Aristóteles, mas que sabamos, né? Ele é o primeiro a fazer um estudo sistemático da poesia e da técnica poética, tá? Ele é o primeiro a fazer esse estudo sistemático. Então, a obra dele é fundamental para o âmbito, para esse tema, e principalmente quando a gente está pensando em antiguidade, afinal, ele faz parte da antiguidade, ele está próximo ali da produção literária antiga, e, portanto, ele é um teórico fundamental, né? Porque esse é o primeiro a fazer um estudo sistemático. Ele não inventou outros pensadores, né? Investigaram o tema antes, mas nunca dedicaram uma obra inteira, ou pelo menos nós não sabemos de uma obra inteira dedicada à técnica poética. O que nós sabemos é que lá no século V, antes de Cristo, no começo da era clássica da Grécia, nós temos já alguns poetas, alguns filósofos, pensadores, falando a respeito da poesia, mas não temos nenhum estudo sistemático, pelo menos não que tenha sobrado, tá bom? E isso a gente pode retomar mais ainda, né? Mesmo antes da era clássica, mesmo antes do surgimento da filosofia, como a gente entende hoje, na Grécia, os poetas já estão falando de poesia. A questão é que raramente é um comentário sistemático, mas eles já estão discutindo poesia, já estão discutindo alguns critérios, e aí Aristóteles não nasce do nada, ele tem toda uma discussão antes dele. E também, outra coisa que nem vai dar para tratar aqui, a poética na Antiguidade, tanto na Grécia como em Roma, está em diálogo com a outra disciplina que surge também no século V, que é a retórica, que é o estudo do Logos, que dá para a gente traduzir como discurso, que é o estudo da palavra como um todo, seja em verso, seja em prosa, embora a retórica tenha se dedicado mais à prosa oratória, que se usa no tribunal, que se usa na assembleia, mas muito cedo o estudo da retórica passa também a cobrir textos que a gente chama de poéticos literários. Então são duas áreas em muito diálogo, inclusive o Aristóteles vai escrever a poética, mas ele também vai sistematizar a doutrina retórica de sua época, num outro tratado chamado retórica. Então ele é importante para as duas áreas. Bom, como eu comentei, o Aristóteles é só um exemplar de uma vasta discussão que há desde o período da Cárcara, desde os princípios da Grécia Antiga, a respeito da poesia. E ele é um exemplar. A gente perdeu o ambiente em que essa obra de Aristóteles se desenvolveu. Nós não temos o plano de fundo, não temos as obras que ele conhecia, mesmo que não tratassem da poesia como um todo, mas nas quais ele se baseou. Nós não temos todas, não sabemos quem eram os contemporâneos, então é muito comum a gente pegar ele como se ele fosse o representante do pensamento poético antigo, mas a verdade é que ele é só mais um, é que nós perdemos os contemporâneos e os anteriores que tratam dele. Tá certo. Então, antes, nós temos alguns pensadores que tratam de poética, temos os sofistas, Gógias, Protágoras, Ípias, o filósofo Demócrito, embora pouquíssimo sobrou disso, no Gógias a gente tem um texto dele que comenta um pouquinho sobre a poesia, nós temos alguns textos de Platão que tratam disso, e para Aristóteles é importante, porque ele é discípulo de Platão. E nós temos uma série de autores posteriores, que tem textos a respeito de poesia, que eu só enumerei alguns, entre gregos e romanos, e alguns mais dedicados à poesia, outros falando tanto de poesia como de prosa, mas a poética de Aristóteles gerou uma descendência. Claro que há quem discordasse, não era a visão única sobre poesia, mas tem uma larga descendência. Bom, o que tem de interessante na poética de Aristóteles é o quê? Ele faz um estudo abrangente da prática poética, quer dizer, ele quer entender a poesia em todos os seus lados, no que a gente poderia chamar das quatro causas que Aristóteles aplica aos seus objetos de estudo, que são as causas material, eficiente, final e formal. Ou seja, ele quer entender de qual matéria a poesia é feita, quem faz a poesia, com que finalidade, e qual é a forma da poesia, quais são as suas características, o que faz a poesia ser o que ela é, certo? E para fazer isso, ele descreve a literatura, a poesia amplamente, amplamente. Então ele vai tratar de todos os aspectos que compõem a poesia, de enredos, personagens, caracteres, os pensamentos que essas personagens dizem, as palavras que eles usam, expressão, os cantos que aparecem na poesia, e a própria performance, que é um elemento da poesia antiga. E o interessante é que a poesia de Aristóteles, a teoria poética de Aristóteles, ela fica num ambiente entre a descrição e a prescrição, quer dizer, ele está descrevendo o que se manifestava nos poemas que eram compostos na época, nas obras que eram compostas na época, então ele descreve como que se fazia, mas ele também tenta definir qual que é a melhor forma de fazer poesia, em especial a tragédia, que é o grande objeto da obra dele. E aí ele vai colocar alguns elementos importantes nessa análise dele da melhor forma da poesia, ele vai gerar conceitos que são muito influentes, como imitação, ele vai entender a poesia como imitação, ele vai falar que essa imitação, ela precisa ser verossímil, ela precisa ser crível, e vai gerar a noção de adequação, quer dizer, cada gênero poético tem que atender determinadas finalidades, A tragédia, ela não basta que ela seja verossímil, ela tem que ter cara de tragédia, tem que lidar com as questões envolvidas com aquele gênero específico. Então ele vai ser muito importante também para o conceito de gêneros poéticos, a ideia de que você tem vários subtipos de poesia e cada uma delas recobre um determinado tipo de assunto e exige determinado tipo de tratamento desse assunto. Quais são os problemas dessa poética de Aristóteles, que é tão modelar? O problema é que, como ela tem esse tom prescritivo, de dizer como é a melhor maneira de fazer poesia, ela acaba não lidando muito bem com a que desvia dessa norma. Um bom exemplo é Eurípides. Ele critica muito a obra de Eurípides e acaba não descrevendo muito como Eurípides age, ele só aponta os desvios que esse poeta faz em relação ao que ele considera a tragédia ideal. E, fora isso, como eu já disse, a poética de Aristóteles é um tratado centrado na tragédia e um pouquinho na epopeia. Tem um monte de gêneros poéticos que até ele comenta, porque essa obra sobrou incompleta, tinha uma segunda parte que tratava de comédia, por exemplo, e não sobrou, mas tem um monte de gêneros que ele não fala, que tinha na antiguidade, comédia, iambo, lírica, elegia, epigrama, vários gêneros importantes que ele não comenta. Então, ele é incompleto nesse sentido, ele é muito focado em alguns gêneros. E tem a questão do momento histórico, ele está ali no século IV, antes de Cristo, e, portanto, não é contemporâneo de Homero, por exemplo, então, ele está levando em consideração a poesia grega dado o tempo histórico dele. E tem o viés filosófico que cobre toda a obra de Aristóteles e que determina o que ele vai falar a respeito de poesia também. Bom, aqui era... não vai dar tempo de tratar, mas eu trouxe alguns trechinhos que, mesmo antes da era clássica, os poetas comentam sobre a poesia, como ela deve ser. Então, aqui tem um trechinho em que Exíldo, que é um dos primeiros poetas grego que a gente tem, ele fala sobre as musas, e ele diz que as musas misturam verdades e mentiras. Então, os poetas já estão pensando sobre a natureza da poesia, como ela se faz, como ela se dá. Embora sejam em apenas alguns trechos, a gente tem esses poetas discutindo. Aqui eu trouxe mais tarde o poeta Píndaro, já no século V, também sempre está comentando o seu próprio fazer poético, mas aqui e ali, não é nada sistemático. E, bom, o que são as poéticas implícitas? Por que é importante a gente falar de poéticas implícitas? Por quê? A gente tem poucos tratados antigos que tratam de poesia, não são tantos, eu numerei ali os principais, alguns são até fragmentares. Então, naturalmente, a teoria antiga não cobre toda a literatura antiga que a gente tem, ela só cobre parte. Então, são raros os gêneros e os compositores, os poetas comentados. E raramente, assim, na literatura antiga, os poetas falam muito do seu próprio fazer, mas não é tanto assim. Então, às vezes, a gente não tem os próprios poetas explicando o que eles fazem. E aí, a questão é como identificar essas poéticas implícitas? Como identificar esses preceitos técnicos que regem o fazer poético desses poetas, sendo que não tem comentários nem dos próprios poetas, nem de teóricos? E aí, a gente se beneficia do fato de que toda poesia antiga é baseada em convenções. Isso a gente pode falar de qualquer literatura, mas a literatura antiga é muito convencional, baseada em convenções. Então, os poetas jogam entre convenção e variedade. Eles repetem temas, repetem formas, eles não criam nada a partir do zero. É um grupo, um acervo de convenções e tradições com que esses poetas lidam. Então, existem gêneros tradicionais, tópicas tradicionais, e poetas mesmo que se tornam modelares. O grande exemplo é Homero. O grande exemplo é Homero, que se torna um modelo de poesia épica, por exemplo. Então, como é uma poesia muito tradicional, muito convencional, a gente consegue detectar o que é recorrente. Mesmo que ninguém teorize, o que se repete de um poema épico para o outro, o que se repete de um poema lírico para o outro, que temas, que formas. Então, por meio dessas recorrências, da identificação das recorrências, a gente consegue identificar o que seriam esses preceitos técnicos que todos os poetas de um determinado gênero antigo seguem. Aqui eu trouxe um exemplo, infelizmente não vai dar tempo, mas são três poetas diferentes, de épocas diferentes, tratando do mesmo tema amoroso. e são poemas que dá para ver que eles estão seguindo os mesmos técnicos, os mesmos preceitos, só que executando cada um à sua maneira essa mesma tradição. Era um poema de Íbico, sobre um homem velho que se apaixona, um poema do mesmo tema, Anacreonte, ali mais ou menos na mesma época, e bem mais tarde, lá em Roma, Horácio também, tratando do mesmo tema. Bem tradicional. Aqui é só mostrar que essa ideia da representação tradicional também se dá na pintura. Então, as convenções não dominam somente a escrita grega, dá para ver que a própria representação de Eros e da imagem de Eros é tradicional, os pintores seguiam uma representação tradicional. E aqui, algumas das obras que a gente tem usado na nossa investigação, que são marcos teóricos importantes para esse estudo de tópicas, gênero e poética. Aqui a obra de Curtius, Literatura Europeia e Idade Média Latina, que é um dos que cristalizam a ideia de lugar comum literário, é uma teoria bastante influente. Aqui, já mais tarde, nos anos 70, a gente tem a obra de Francis Carnes, que estuda a importância do gênero e das convenções na poética antiga, que a gente usa bastante aqui na nossa discussão. Aqui no Brasil, ainda mais tarde, a gente tem o Francisco Aschka, com Lírica e Lugar Comum, que também aqui no Brasil utiliza esse viés para estudar a poética antiga. E também aqui os estudos de retórica literária, que nós temos a obra de Heinrich Lausberg, que sistematiza a retórica clássica, a teoria literária clássica, por assim dizer, e que a gente usa como base para as nossas investigações aqui. E também outras investigações que não pertencem a essa tradição clássica, mas são bastante modernas, como os estudos de poesia oral. Muito da teoria de poesia oral tem sido utilizada para entender, por exemplo, a épica antiga. Então, aqui, basicamente, tem muitos vieses que tentam entender essa prática poética que não foi explicitamente teorizada na antiguidade. Então, o nosso projeto é centrado na leitura e discussão dos teóricos antigos e modernos, a respeito de poética e um pouquinho de retórica também. A gente levanta a bibliografia e os comentários a respeito da poética antiga. Analisamos e comentamos os textos. Evidentemente, cada um escolhe um foco, como a gente vai ver daqui a pouco. E, eventualmente, a gente traduz para o português também os textos para poder tornar essa discussão acessível, não ficar ali só falando grego. A gente discute um pouquinho a tradução desse texto para o português para tornar esse debate acessível. Tá bom? Então, é isso. Uma representação muito relâmpago, o tempo corre, mas eu já queria passar a palavra para o Cristóvão para ele falar um pouquinho do plano de pesquisa específico dele. Ele está estudando gêneros poéticos, mas, especificamente, ele está interessado aqui na poesia de Simias de Rhodes, que é um poeta de poemas visuais, poemas que falam figuras. E é interessante porque é um gênero que não foi explicitamente teorizado, então ele está tentando lidar com isso. Já falei bastante. Cristóvão, fica com você a palavra. Obrigado, Tadeu. Então, vou falar agora um pouquinho sobre a poesia de Simias de Rhodes e eu acho que ele é um poeta interessante para a gente pensar um pouco sobre esse processo de convenção e de variação. Desde meu mestrado e meu doutorado desenvolvido na Universidade Federal da Bahia sobre a orientação do professor José Amarante, eu tenho me interessado um pouco para entender acerca de composições poéticas que são marcadas por um aspecto formal significativo. Atualmente, a gente tem uma compreensão maior, mais sistemática dessas modalidades poéticas como lipograma, tautograma, palíndromo, acróstico, caligrama, sobretudo a partir de uma compreensão e de um processo de elaboração associado ao movimento concreto, ao concretismo e de forma significativa a escola francesa O Lippo. Quando nós vamos para a Antiguidade, esse trabalho todo de sistematização do ponto de vista teórico não se dava, não se realizava pelo menos de forma explícita daquilo que chegou até nós. Mas é possível tentar traçar uma compreensão de como essas modalidades poéticas eram exploradas na Antiguidade. E quando a gente fala de simias de Rhodes, um conceito que acaba aparecendo é justamente o de poesia visual. hoje a gente tende a utilizar conceitos como poesia concreta ou até mesmo caligrama, que obviamente tem aí uma marcação temporal mais intensa. Quando a gente fala geralmente de poesia concreta, isso obviamente está muito vinculado ao concretismo associado ao século XX, situado no século XX e sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Enquanto a gente, por outro lado, em relação ao caligrama, a gente tem como marco a poesia de Guilomia Polinér no início do século XX, já naqueles contextos de vanguardas europeias. Para a poesia antiga, alguns conceitos são utilizados, como por exemplo a questão dos Toclopágnia, esses jogos de habilidade que eu tenho um interesse muito intenso e estudar especialmente Carmina Figurata, que são esses poemas que formam imagens. Obviamente que esses conceitos também para simias eram provavelmente desconhecidos, eles têm uma atestação posterior, mas eles são úteis para a gente entender um pouco sobre essa poesia. E é uma poesia interessante porque ela, nessa poesia, nesses caligramas de Cime de Rhodes, ele escreve de forma que o poema acaba tendo uma imagem que é representativa. Lembrando que para a parte da Fortuna Crítica, esses poemas seriam inscrições, eles seriam também epigramas. Então a gente tem, por exemplo, o poema As Asas. Vejam que existe uma forma de asa. Isso aqui a gente está falando de um poema feito provavelmente no século III a.C. Então vejam que já no século III a.C. nós tínhamos poemas visuais e Cime de Rhodes eles estão inseridos justamente como um marco dessa poesia visual. Há quem atribua a Cime até mesmo a invenção dessa poesia visual. Eu acredito que seria mais técnico a gente pensar que talvez as ocorrências mais antigas podem ser atribuídas a ele. Além das asas nós temos o poema O Ovo que é um poema interessante também porque na leitura do poema essa leitura é feita no zig-zag. Então a gente lê o primeiro verso depois tem que ler a palavra que está no último verso e faz esse zig-zag no processo de leitura. E além do poema O Ovo nós temos o poema O Machado que também teria essa forma de Machado. Então vejam que a gente tem esses três poemas visuais que são atribuídos a símias. O corpus é relativamente pequeno. As asas O Ovo e o Machado. Apenas para que a gente possa ilustrar um pouco essa poesia eu trouxe minha proposta de tradução não poética em prosa. Em relação ao meu projeto de tradução eu tenho interesse em desenvolver duas traduções desse tipo de poesia. Como a forma desses poemas é muito significativa é uma forma que se insere nesse processo de compreensão de uma tradição de escrita constrangida de um processo de compreensão dos tecnopagnias como símias é considerado marco realmente para a poesia visual eu considero que é relevante fazer uma produção uma tradução que seja poética e caligramática ou seja que busque em certa medida simular a forma do poema. Por outro lado eu também considero que é relevante fazer uma tradução que seja em prosa uma tradução que tenha uma linguagem mais fluida e mais acessível para o meu leitor então na minha tradução não poética em prosa a gente tem o seguinte em relação ao poema O Machado O Fóssil Epeu pagando graça de sua forte prudência a Deus a homem Atena concedeu um presente votivo o machado com o qual certa vez derrubou a elevação das torres feitas por deuses naquele tempo em que fumegou a cidade sagrada dos Vardânios com uma destruição de ígneo alento e destronou de suas fundações os senhores ornados de ouro não tendo sido estimado entre os aqueus da linha de frente da batalha mas tendo conduzido um rio em glório desde suas impolutas nascentes e agora ele andou para um caminho homérico graças a ti pura e muita sábia palas três vezes abençoado aquele que tu com teu espírito tenhas contemplado graciosa esta felicidade sempre sopra vejam que esse poema ele tem aqui a figura de um machado que é colocado como um presente votivo a Deus Atena há portanto embora a gente tenha obviamente esse jogo da variação no plano da forma esse marco digamos assim que muitas vezes é lido como inovador por parte de símias mas na prática o conteúdo o tema de seu poema é altamente convencional estamos diante de um poema votivo um poema em forma de machado que seria dado de forma votiva como presente a Deusa Atena além disso existe uma referência obviamente a figura de Epeu que teria feito o cavalo de Troia inclusive sob influência da Deusa Atena apenas para demonstrar isso nós temos aqui um trechinho da Odisseia e um trechinho da Eneida em traduções de Carlos Alberto Munes em que a gente vai ter referências a figura de Epeu ora começo de novo e o cavalo de pau nos invoca que por Epeu foi feito com a ajuda de Pallas Atena com a ajuda da arte de Pallas construíram na praia um cavalo então vejam que a figura de Epeu é uma figura que é convencional além disso quando a gente pensa por exemplo nessa questão da poesia votiva temos inclusive exemplos posteriores a símias que dizem respeito a essa tópica muito frequente na poesia antiga a gente tem por exemplo Catulo em tradução de João Ângelo Oliva Neto nem voto algum jamais aos deuses litorais diz que fez quando é este lago cristalino vinha por mares nunca dantes navegados então veja um elemento votivo na poesia por outro lado quando a gente tem por exemplo em marcial é possível também visualizar esse tipo de coisa em marcial também em tradução de João Ângelo Oliva Neto os cachos todos de alto abaixo febo e molate então vejam aí os cachos os cabelos sendo dados como presente votivo quando nós vamos pensar na minha proposta de tradução poética caligramática eu busco também desenvolver um poema em forma de imagem na língua portuguesa ou seja existe uma tradução em prosa uma tradução que tem uma linguagem mais fluida que busca facilitar o acesso ao conteúdo temático do escrito de partida desse texto em grego mas existe também uma tradução poética caligramática em forma de figura em que eu também busco em certa medida desenvolver uma imagem representativa desse poema e além disso nessa imagem eu também faço como no texto de partida um desenvolvimento em zigue-zague então pra gente ler esse poema a gente tem que sair do primeiro verso pro último depois do segundo para o penúltimo e assim dessa maneira interpolada então eu mantenho isso na minha tradução o que obviamente eu não fiz na tradução em prosa além disso eu também busco fazer uma tradução que não seja apenas caligramática não tenha apenas essa imagem representativa mas que seja também metrificada eu faço poemas versos metrificados e nesse caso com metros espelhados ou seja o primeiro verso tem o mesmo tamanho o mesmo metro que o último né então apenas pra que vocês tenham uma ideia de como seria a leitura desse poema nós teríamos o seguinte o fóssil epeu retribuindo o mimo votivo em razão do forte tino macharudeu a andrógena deidade atena com o qual certa vez a altura de divas torres derrubou quando ele a sagrada cidade dardânia fumegou com a dusta ruína e das fundações destronou os dourados mestres sendo desprezado entre aqueles combatentes mas já tendo conduzido um rio inglório desde a impoluta nascente agora pra caminho homérico avançou por teu impulso sábia e pura palas três vezes beato é que em vez graciosa vê sempre tal gaud e apenas pra facilitar de forma didática e também pra indicar minhas opções eu trago a escansão da tradução poética com indicação da ordem numérica para a leitura dos versos e da quantidade de sílabas poéticas então vejam que eu trago aqui os doze versos em que eu indico à esquerda a ordem a sequência pra essa leitura em zigue-zague então vejam a gente sai desse verso um vamos pro último dois três quatro cinco seis que é o jogo no caso que o Simias de Rhodes elabora em seu poema grego e além disso à direita eu trago a quantidade de sílabas né poéticas demonstrando o que eu estou fazendo de forma espelhada o primeiro com vinte sílabas o último com vinte depois dezesseis dezesseis quatorze quatorze doze doze dez dez duas duas e indicando também no processo de escansão os fenômenos que eu estou considerando de crase lisão sinalefa e eclipse então vejam que na minha tradução poética existe uma preocupação ligada à imagem a realização de um poema que seja carigramático existe também uma preocupação ligada ao próprio tamanho e também ao próprio ritmo né em relação à posição das sílabas tônicas que eu tenho colocado ao longo do poema então meu trabalho minha proposta digamos assim de tradução com símias é uma proposta que vai levar em consideração essas duas traduções né a gente tem aqui primeiro a tradução não poética em prosa em que eu não trago esses jogos de inversão não há esses jogos visuais e por outro lado nós temos a tradução poética caligramática em que eu busco também desenvolver uma imagem que seja representativa né e aqui estão algumas referências que serviram de base pra minha fala a gente tem aqui alguns textos inclusive a própria edição da Cristiane Lutz que está sendo usada para os textos em grego né ela tem uma edição alemã né uma edição bilingue grego alemão e ela e a edição dela está sendo utilizada por mim né pra esse trabalho de tradução então pra hoje eu queria apenas mostrar esses elementos né da poesia de símias então é isso pessoal muito obrigado viu obrigado Cristóvão agora a gente pode passar pro Robson falar um pouquinho né sobre a investigação dele muito obrigado professor um ótimo trabalho Cristóvão sempre com trabalhos maravilhosos então pessoal bom dia a todas e a todos meu nome é Robson eu estou sendo orientado pelo professor Tadeu e hoje eu vou compartilhar com vocês a minha primeira experiência o meu primeiro projeto na iniciação científica esse projeto é intitulado as musas na ineida de virgílio o estudo de uma tópica então as musas são elemento importantíssimo da poesia épica devido a sua importância muitas vezes e a sua presença nas invocações elas passam a ter o status até de sinônimos do que é ser épico curtius e raymond dizem que as musas se fizeram presente em grande parte das composições poéticas do gênero épico devido a sua importância e sua relevância elas compõem a tradução a tradição épica e a tradição desses textos contudo a literatura nos mostra que o seu emprego na épica está muito longe de ser homogêneo e com certeza até elas seriam utilizadas por virgílio esse trabalho está analisando as musas em virgílio elas sofreram diversas alterações especialmente se tivermos em mente que havia diversas tradições com com representações das musas que muitas vezes eram paralelas e ou conflitantes peguemos por exemplo Pausanias Pausanias o geógrafo do século 1 depois de Cristo no seu livro sobre a descrição da Grécia especificamente no livro 9 quando ele fala sobre a Beócia ele elenca alguma série de tradições que concernem as musas e nessas tradições podemos ver claramente que havia uma série de variações em relação a sua genealogia ao seu número ou até mesmo a sua função em uma das tradições citadas por Pausanias por exemplo algumas musas que eram mais velhas eram tidas como filhas de Urano enquanto outras mais jovens eram tidas como filhas de Júpiter elas podiam ser três ou podiam ser nove elas podiam representar como canonicamente conhecemos diversas áreas em relação às artes como a tragédia como a comédia como o canto épico por si ou também representar elementos que estariam associados à tarefa do élogo ao trabalho poético peguemos então um exemplo que Pausanias nos dá no qual ele diz que haviam três musas e também esse exemplo ele é discorrido ele é dissertado pelo Marcel Detiene no livro Os Mestres da Verdade na Grécia Arcaica onde ele diz que no período arcaico as musas eram apenas três e como eu disse elas diziam respeito o seu sentido estava associado muito mais ao ofício do Aedo e tudo aquilo que estava ao seu redor por exemplo vejamos aqui o que ele diz Melet designa a disciplina indispensável à aprendizagem do ofício do Aedo ela é a atenção a concentração o exercício mental Memine é a função psicológica que possibilita a recitação e o improviso característica essa que sabemos ser essencial para qualquer um que está no meio de uma atividade performática especialmente o campo a OED é o produto o canto épico o canto acabado ela é a concretude do trabalho poético além dessas representações que fazem o panorama em relação às musas vejamos também como elas se encontram em Homero e em Exíodo ao analisar essas obras vemos de cara que as musas desde as suas invocações elas ocupam um lugar de muito prestígio são invocadas desde o início do canto e além disso tem um papel essencial em ajudar o poeta para que o seu canto seja bem sucedido para que ele consiga narrar os eventos que ele se propõe a narrar eu gostaria de elencar dois trechos importantes tanto da obra de Homero quanto da obra de Exíodo que são primeiro em relação a Homero da Elida o catálogo das naus que é um trecho muito longo no qual Homero disserta sobre as musas e ele começa falando sobre o catálogo das naus que foram para a guerra de Troia e também dos chefes guerreiros que ali estavam assim como o hino das musas presente no prólogo da Teogonia que Exíodo faz basicamente uma uma introdução ele faz de fato uma genealogia dessas musas essa visão que Homero nos traz que Exíodo nos traz se olharmos um pouco para frente cronologicamente veremos que elas são contrastantes com aquilo que Apolônio de Rhodes nos traz sobre as musas Apolônio não dá ao canto não dá às musas essa posição central como era tão característica nos outros textos aqui ele chama para si a responsabilidade do canto poético e apenas inicia as musas em seu texto tardiamente Raymond diz que ao descartar inicialmente a musa e adicioná-la ao poema tardiamente Apolônio inaugura um novo caminho que competirá a tradição homérica que competirá com a tradição homérica e consagrará a secularização das musas ou seja justamente nesse período de passagem entre a oralidade e a escrita que as tradições conflitantes as características certas vezes vagas como afirma aqui Raymond nos mostram que a musa e a memória ao longo desse período vão começar a perder o seu prestígio e elas vão começar a aparecer como convenções do gênero épico por isso o objetivo dessa pesquisa é justamente fazer um levantamento de estudo sobre a representação das musas na poesia épica na poesia épica antiga e as tópicas relacionadas a elas com o intuito de entender como Virgílio emprega as tópicas poéticas relacionadas a essas deuses para compor o seu poema ou seja como Virgílio dialoga com a tradição que está à sua disposição para compor a própria ideia pegando o que a Chikar também nos traz para reforçar o objetivo dessa pesquisa o nosso trabalho ao tratar fazer essas comparações nós buscamos ver os elementos que estão os processos de ilusões que acontecem naturalmente e estruturam a composição poética ou literária especialmente quando a gente está falando do mundo antigo afinal a Chikar diz que a composição no mundo antigo era conscientemente referenciada podemos pegar por exemplo a poética de Horácio na qual ele na qual ele fala sobre a importância de se utilizar a tradução para a composição de um bom poema de um bom trabalho de um bom trabalho poético para a nossa fundamentação teórica fazemos uso dos trabalhos de Raymond para falar sobre as musas do professor Jacinto Brandão de Jenny Clay do Marcel de Jenny nos trabalhos aqui citados sobre a intertextualidade o Francisco a Chikar o Jorge Pasquale para discutir retórica e topos o Ernest Kurchas o Francis Karnes e como metodologia afinal essa pesquisa ainda está em desenvolvimento estamos fazendo um levantamento de estudos sobre a representação das musas na poesia tradução dos trechos selecionados para o português e também a elaboração de notas explicativas e a investigação e descrição de todas as passagens da Eneida que invocam ou mencionam as musas a fim de buscar entender como se dá essa composição quais são as suas funções na época de Virgílio então como não temos ainda resultados para esse trabalho eu trago aqui a situação que a situação atual nós acabamos de fazer a tradução das invocações e num próximo passo estaremos fazendo o cotejo entre as invocações da Eneida com de outros autores especialmente de Homero que nos dá uma uma fonte é uma fonte de material muito muito produtiva para essa análise então essas são as minhas referências para essa apresentação e muito obrigado essa foi a esse foi o meu projeto obrigado Robson pela apresentação então agradeço tanto a Cristóvão e Robson pelas apresentações e eu abro para perguntas se alguém tiver alguma pergunta algum comentário a gente já tem alguma na verdade a gente já está perguntando para mim Bom Amarante aqui pergunta para mim contemporaneamente o pensamento decolonial se interessa por outras culturas apagadas nesse amálgama exclusivista greco-romano você teria alguma notícia sobre outras poéticas antigas fora do eixo Grécia e Roma é bem interessante essa questão que você coloca Amarante porque de fato a nossa noção de poética ela é muito determinada por um grupo de textos que foi sendo selecionado ao longo da história por motivos diversos nem sempre exclusivamente poéticos então tem essa ideia de uma se formou essa ideia de uma tradição clássica como se fosse tudo muito uniforme e que acaba deixando de lado outras teorias a respeito da literatura que surgiram em outras culturas e em outros momentos então eu vou dizer assim eu pessoalmente eu conheço pouco as investigações poéticas fora do eixo Grécia e Roma o que eu conheço é que a tradição indiana a tradição sânscrita tem uma discussão sobre poesia dramática por exemplo porque a a literatura sânscrita ela desenvolve um teatro uma tradição paralela e também gera uma certa uma tradição e é frequentemente muito diferente dos critérios de julgamento do da Grécia e Roma sobre o teatro então eu sei que esse é um exemplo de teoria poética eu sei que no Japão também a poesia também tem muitos tratados muitos teóricos a respeito dos gêneros que ela desenvolve naquela região e então assim com certeza tem muitos e claro a gente está falando aqui de períodos diferentes em todos os contemporâneos mas tem eu me interesso muito particularmente sobre essa multiplicidade de poéticas em outras culturas embora não conheça tanto e adicionalmente eu só colocaria que principalmente para o estudo da poesia gregarcaica poesia oral que está ou antes da escrita ou no momento que a escrita ainda é muito incipiente existe muita comparação com outras tradições que não são gregas e não são romanas então por exemplo os estudos de Homero sobre a poesia oral de Homero no século XX começam comparando Homero com os bardos eletrados da Yugoslávia no período e logo as comparações aumentam para todos os continentes tem os poetas orais africanos os griots por exemplo que muita gente compara nessa poesia oral africana com a poesia grega também tem as tradições turquicas também tem uma longa tradição poética oral e é claro ele não é teoria mas as práticas poéticas que são comparadas e como os poetas eles mesmos falam a respeito do que eles fazem então existe sim o esforço de alguns de aproximarem a poética greco-latina de outras culturas outras visões não sei se responde mas era isso tem mais uma pergunta para o Cristóvão Cristóvão parabéns por estar cada vez se especializando nessa área de escritos com essas especificidades você sempre fala de se fazer duas traduções você poderia falar um pouco mais sobre isso sobre a necessidade de propor sempre mais de uma tradução obrigado Amarante pelas perguntas é excelente realmente para a gente pensar um pouco sobre isso em relação ao meu trabalho de tradução eu acho que é importante eu considero pelo menos importante pensar um pouco nesse sentido de fazer duas traduções motivado por critérios e por públicos e finalidades assim diferentes eu acho que uma tradução em prosa uma tradução que seja não poética ela cumpre uma certa função sobretudo quando a gente pensa aqui no campo de estudos clássicos no nosso campo mais acadêmico existe uma demanda realmente por traduções que facilitem esse processo de leitura por traduções que ajudem no processo de estudo de estudantes e também de profissionais mesmo especialistas então às vezes mesmo a pessoa que estuda grego ou estuda latim às vezes sente necessidade de ter uma tradução tanto para passar para os seus alunos como até para ter um conteúdo mais direto mais rápido às vezes daquele texto pensar um pouco a respeito de conceitos específicos que estejam naquele texto então existe realmente uma demanda por traduções de divulgação e também por traduções filológicas então pensando um pouco nisso nessa questão também do escopo da tradução eu acabo achando que é uma alternativa pensarmos em uma tradução não poética por outro lado sobretudo quando a gente pensa nessas modalidades de escrita constrangida que são pouco estudadas e eu acho até Tadeu que até complementando um pouco o que você estava trazendo sobre essa questão do contato com outros povos uma outra questão é também não apenas no período arcaico mas no período posterior quando a gente tem essa poesia helenística poesia alexandrina como por exemplo a do Simias de Rhodes entender um pouco esse contato também que vai haver com culturas orientais com por exemplo quando a gente fala do Egito se a gente leva em consideração que alguns poetas como o Simias de Rhodes o Pseudo Teócrito estariam aí sob o reinado de Ptolomeu I então a gente já tem aí também esses elementos e pensando um pouco também nesse processo de valorização dessa escrita constrangida que é muito representativa dessa tradição não tivemos tantos exemplares do ponto de vista numérico quando a gente pensa em escrita constrangida na antiguidade mas é algo que realmente faz parte de um passado que nos constitui artisticamente e aí levando em consideração justamente essas marcas formais eu também sinto a necessidade de propor uma tradução poética já voltada para esse processo de fruição para esse processo de experimentação poética porque não termos tradução que em língua portuguesa tragam alguma satisfação algum proveito de forma poética também para o leitor porque eu penso também o seguinte que às vezes o leitor de poesia ele está interessado também em ter uma certa experiência poética e não apenas entender o texto de forma temática e não apenas entender o sentido por trás um dos possíveis sentidos por trás daquele texto eu acho que muitas vezes os leitores eles estão também querendo ter uma experiência poética e quando a gente fala um pouco sobre essa escrita constrangida isso que eu estou falando em relação a buscar uma experiência de forma poética eu acho que se aplica a poesia de forma mais ampla mas quando a gente desloca para esses poemas que tem uma marca muito radical na forma como por exemplo a poesia de Címias de Rhodes eu penso que muitos leitores são movimentados para ler Címias mais interessados na forma às vezes do que efetivamente no tema então às vezes as pessoas pensam quer dizer que houve poesia visual na antiguidade Címias de Rhodes Teócrito ou Pseudo Teócrito Dozeiras de Creta Juro Vestino Bezantino que poemas são esses? Poema em forma de ovo de machado de altar eu até vi que você falou que estava difícil ver o machado é porque são os dois gumes é aquele machado de dois gumes de duas lâminas por isso que tem essa forma de duas pontas que ampliam e vão diminuindo porque seria aquele machado de dois gumes com duas lâminas então como assim? que poemas são esses? então isso gera uma curiosidade no leitor então às vezes um leitor quando pega um poema de Címias para ler ele é movido justamente por causa da forma então por que não propor também essa experiência de leitura dentro dessa dimensão formal na língua portuguesa? quando a gente pensa por exemplo no lipograma de Fulgêncio mitógrafo muitos leitores até se interessam em começar a ler a obra pensando na forma lipogramática nossa o Fulgêncio ele começa a escrever ele escreve sessões evitando uma determinada letra então por que não trazer isso para o leitor em língua portuguesa? então existem leitores que realmente buscam ter essa possibilidade de leitura e eu acho que isso é algo interessante porque por vezes até mesmo uma pessoa que tenha uma certa proficiência para ler grego antigo ler latim vai ter também uma possibilidade pode ter até algum interesse em ler então eu acho que mesmo os especialistas quando se deparam com uma tradução poética às vezes eles ficam nossa tá aí eu quero entender um pouco também quais foram esses movimentos criativos do tradutor então eu acho que pensando nesses escopos diferentes eu acho que acaba sendo interessante propor traduções também diferentes então eu acho que eu sigo mais ou menos essa linha certo obrigado Robson e é Robson não Cristóvão tem uma pergunta para o Robson agora é isso que eu quis dizer desculpe acho que saiu a pergunta aqui aqui posso fazer mais uma Robson será que essas musas no tempo de Virgílio iriam além da figuração literária e convenção poética esse foi um tema professor que a gente discutiu bastante né professor Tadeu sobre essas convenções justamente a literatura latina de modo geral tradicionalmente foi taxada como cheia de convenções na sua composição há uma série de outros trabalhos como o de Denis Fenney sobre a sobre a religião romana que ele fala que nos textos de fato as figuras podem ir muito além das meras convenções mas infelizmente devido ainda pelo pelo tempo eu não tive não tive como me debruçar sobre a literatura e estudar com mais detalhes o que esses autores tinham a dizer Obrigado Robson eu acho que não temos mais questões né então eu gostaria muito de agradecer o Cristóvão o Robson pela participação aqui na mesa comigo e queria agradecer quem veio quem assistiu fez as perguntas né agradeço muito mesmo eu acho que a gente pode encerrar a mesa por aqui né é isso eu acho que